E o MG Record repercute os desdobramentos do acidente de trânsito que matou o Jorge Luiz Donde na noite desta segunda-feira na Avenida Minas Gerais. A polícia começou o trabalho investigativo e selecionou arquivos de imagens de estabelecimentos comerciais. O tenente da PM, Leandro Abrantes, conta como foi garimpar os dados de câmeras de segurança da região, um trabalho minucioso à procura de pistas do piloto da motocicleta além da moto. Ontem, logo após o acidente, nós começamos a colher imagens do local com o intuito de identificar o condutor da motocicleta. Então nós conseguimos ver que se tratava de um casal que estava na motocicleta e aí nós tentamos levantar informações. Logo hoje pela manhã, nós recebemos informações que o condutor da motocicleta estava lá no bairro de Santa Helena. Deslocamos até lá o endereço, encontramos ele na casa da namorada e ele confessou para a gente realmente que era ele que estava conduzindo a motocicleta. A namorada dele estava com ele na mão. Ele fala que estava com medo de reação de populares por ser inabilitado. Logo após o acidente, nós conseguimos, nós fomos empenhados com o intuito de localizar esse condutor da motocicleta. E nós também estamos fazendo diversas operações na cidade, conforme você tem visto aí, com o intuito de melhorar o trânsito da nossa cidade. A última operação foi prendida a mais de 100 motocicletas e vários condutores inabilitados, autuados. Então, o nosso intuito é continuar com as operações de maneira a coibir esse tipo de coisa na nossa cidade, esse tipo de acidente, esse tipo de tragédia que tem acontecido. Exatamente. Então, é transitar com a velocidade compatível da via, observar a sinalização, dirigir, conduzir seu veículo preventivamente. Tanto o pedestre transitar na via de modo preventivo, olhar para os dois lados para atravessar, atravessar na faixa, o ciclista observar a legislação de trânsito, porque a bicicleta é considerada um veículo. E os motociclistas também diminuir a velocidade e respeitar a sinalização de trânsito.